Gente, olha só, mostrando pra vocês aqui o nosso lago que a gente tá fazendo. Meu marido está destampando ali pra gente poder ver. Não adiantou nada a gente colocar a lona. A gente colocou a lona pra segurar a água. A gente tá cansado de tirar água desse lago, gente, até ficar pronto. Olha só, outro tábua pra segurar a água no jantô. Gente, olha só, aqui... A água da dengue seria aberta. É o que a gente fez, gente. A gente tampou a lona por causa de dengue, tá? Porque ainda não tá terminado o lago, só que choveu muito, se encheu de água. Olha só, tá vendo? Falta essas paredes aqui pra acabar de embolsar. Meu marido vai botar um piso branco ou azulzinho aqui pra gente trazer os nossos peixinhos do outro lago pra cá. Porque esse lago aqui, nós estamos fazendo ele de cimento, né? O outro lago, a gente fez ele de... Só cavou o buraco e colocamos a água lá do poço e da mina. Porque o outro lago lá é perto da mina, gente. Então, ele vive cheio, né? Aqui, como a mina é mais embaixo, não tem como fazer lago aqui só no barro, né? Então, a gente fez esse de cimento aqui, ó. Mas tá em fase de acabamento, não acabamos ainda. Isso daqui você pode fazer no quintal seu, até na cidade. Se você tiver um espaço no quintal, você pode fazer esse laguinho. Se você gosta de peixe, né? Meu filho gosta de ficar pescando, né? Junto com o neto e meu marido. Olha lá, gente. O negócio é tirar essa água, tá? Aqui é uma peleja, ó. Tem que tirar a água toda, né? Vou pegar uma goiabinha agora. A lona tá aqui no chão. Isso tem que esticar a lona de novo, gente, ó. A bomba aqui do poço, o alvaro, ó. Aqui tira, ó. Vamos pegar a goiaba aqui. Eu vou lá ajudar a minha esposa a tirar a água do lago. E depois eu mostro pra vocês aí. Vou lá ajudar a seu pé a tirar aqui. Ah, a gente pegando a goiaba aqui no pé. Aí meu marido vai jogar lá, gente. Pagou a planta, né? Porque a pessoa vai tá água. Filho, pegando a goiaba aí, vai colocando aqui no chão. Depois a gente lava. Eu não lavo não, gente. Eu como direto. Mas como tá no chão, né? A gente tem que lavar, né?